Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal Aprendendo na Palavra, que é o missionário Cleiton Santos. Seja muito bem-vindo mesmo aqui ao nosso canal. Quero convidar você a se inscrever se você caiu aqui de paraquedas, está conhecendo agora o canal. Se inscreva, tá bom? É só clicar no botão vermelho e inscrever-se aqui embaixo. Depois você clica nas notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Nós gravamos aqui três vídeos por semana e tem sido uma bênção, irmãos, para milhares de pessoas. Então faça parte aqui do nosso canal, tá bom? Muito bem, hoje vamos estar falando sobre cinco formas erradas de se relacionar com Deus. Você está agora aqui no seu momento devocional AP, momento de reflexão, de orientação, onde sempre trazemos aqui uma mensagem, tá bom, para abençoar você. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, então Deus quer que nós nos relacionamos com Ele. E para o vídeo de hoje eu separei cinco formas erradas que, infelizmente, muitas pessoas utilizam para se relacionar com Deus. São formas erradas e, automaticamente, que no decorrer do vídeo você vai entender qual é a forma certa, tá bom? Que devemos aí nos relacionar com o nosso Deus. Irmãos, a primeira forma errada que, infelizmente, muitas pessoas se relacionam com Deus é se relacionar por obrigação. Irmãos, infelizmente, tem pessoas por aí que são seguidoras de Deus, seguidoras de Cristo, entre aspas, né? Apenas porque temem ir para o inferno. Ou seja, a motivação delas só é essa. Não é porque ama a Deus, não é porque quer estar perto de Deus, não é porque ama obedecer ao Senhor e louvar o Senhor. Mas é só porque tem medo do inferno. Ou seja, essa pessoa se vê na obrigação de ser uma cristã. Não por amor a Deus, mas simplesmente porque temem o inferno. Outras pessoas dizem, né? Já ouvi tanto o Evangelho, eu sei que essa é a única forma de ser salvo. Eu vou ser um seguidor de Cristo, mas a pessoa, lá no fundo, segue a Cristo por obrigação. Irmãos, e antes de qualquer coisa, aquilo que me motiva a estar com Deus, antes de tudo, é o amor. Somos seguidores de Cristo, né? Sabemos que temos a nossa salvação. Mas, antes de tudo isso, o que deve nos motivar a estar com Deus é o amor. É o amor por sua palavra, né? Queremos estar em obediência a Deus. Olha o que a palavra de Deus aqui nos diz em Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, aqui Jesus está dando aqui a sua palavra e dizendo, olha, quem quiser vir após mim. Ou seja, não é algo obrigado, não é algo que a gente tem que fazer por obrigação. Ah, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Ah, porque eu tenho medo que pode me acontecer alguma coisa muito ruim. Então, você é o seguidor de Cristo. Não, Cristo não quer esse tipo de seguidor, que segue por obrigação. Deus quer pessoas que o sigam por amor, antes de tudo. Porque todo relacionamento forçado é crime. Nós sabemos muito bem disso, que relacionamento forçado é crime. Então, Deus quer pessoas que o sigam de plena vontade, de convicção, de alma. E o sigam, de fato, por amor. Amém? A segunda forma errada, irmãos, de se relacionar com Deus, é aquela pessoa que se relaciona por medo do diabo. É aquela pessoa que está na igreja, mas lá no fundo, ela está na igreja, ela está lendo a Bíblia, ela está até orando, ela está, entre aspas, seguindo a Cristo. Não é porque ela ama a Deus e quer estar perto de Deus, como nós já falamos aqui. Não é porque essa pessoa ama a palavra e quer viver perto de Deus a eternidade toda, estar com Deus sempre, movido por amor a esse Deus. Não é. É porque a pessoa tem medo do diabo. Ou seja, a pessoa diz o seguinte, rapaz, eu sou um desviado e eu vou ser crente mesmo, porque eu tenho medo do diabo tocar na minha saúde, tocar na vida de meus filhos, tocar nos meus bens materiais. Mas eu vou ser um seguidor de Cristo, eu vou para a igreja. Minha família todinha é crente, vou para a igreja. Então, irmãos, aquilo que nos move para estar com Deus não pode ser o medo, mas o amor. O amor deve ser a base do meu relacionamento com Deus. Deus não quer pessoas que se relacionam com Ele, entre aspas, movido pelo medo, mas movido pelo amor. A própria palavra de Deus diz aqui em João 14, versículo 21, Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama ser amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então, aquele que ama, guarda a palavra de Deus. Aquele que ama a Deus verdadeiramente, procura cumprir essa palavra, movido por amor. Guarde essa palavra, porque é aqui que está o segredo. Tudo aquilo que nós fazemos porque amamos, porque gostamos, nós fazemos bem feito, nós fazemos com dedicação, assim também será o nosso relacionamento com Deus. Se for movido por amor, vai ser uma bênção. A terceira forma errada, meu irmão, que algumas pessoas utilizam para se relacionar com Deus, é se relacionar por normas dos pais. Ou seja, talvez esteja falando com pessoas aqui, que só estão indo para a igreja, que só oram porque os pais estão incentivando, porque os pais estão na linguagem popular empurrando para a igreja. Outros pais chegam até erroneamente a dizer, enquanto você estiver debaixo do meu teto, enquanto você estiver sendo sustentado por mim, você vai para a igreja, nem que você não queira. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai congregar porque você está debaixo do meu teto. E por aí vai, né? Então, esse relacionamento não é o relacionamento que Deus quer. Se você é esse tipo de pessoa que está passando por isso, eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a procurar, de fato, criar um relacionamento com Deus. Crie, de fato, um relacionamento com Deus. Procure estar perto de Deus. Procure se dedicar a Deus, que você vai experimentar o que é, de fato, né? Ter uma vida de paz, ter uma vida de tranquilidade e de alegria na presença de Deus. E falando em relação a esse assunto, tem até pessoas, né? Marido, esposa, que só oram porque a esposa pede para o marido orar. A esposa que só ora também porque o marido vai lá e pede para ela orar. Enfim, né? Então, não queira sustentar esse tipo de relacionamento movido a incentivo pelos outros, né? Quem que gostaria de estar casado com uma pessoa que, para essa pessoa estar com você, ela só está se alguém da família dela estiver motivando. Rapaz, fica com ele, não termina o casamento. Quem que quer esse tipo de relacionamento, né? Deus quer que verdadeiramente venhamos desejar estar com ele e nos relacionar com ele diariamente. O nome disso é comunhão. Ok? Vamos para a quarta forma errada de se relacionar com Deus. Se relacionar porque já deu a palavra. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte, não, eu vou ser crente um dia, eu vou ser um cristão porque eu dei minha palavra para minha mãe, que já morreu, orou muito por mim, eu vou ser um crente. E já outras pessoas estão congregando, estão ali, digamos que na presença de Deus, entre aspas, porque já deram a palavra. Se Deus curar meu filho, se Deus curar minha filha, eu dou a minha palavra que vou ser um crente durante toda a minha vida. Então, Deus não quer também esse tipo de relacionamento, só porque deu a palavra, né? Como se você estivesse cumprindo uma meta, uma obrigação por estar na presença de Deus. Irmãos, estar na presença de Deus não deve ser algo forçado, né? Que seja algo que venhamos fazer com vontade, com alegria. Talvez você esteja aí do outro lado dizendo, mas será que tem gente mesmo que se relaciona com Deus dessa forma? Irmãos, tem. O pior é que tem. E a quinta é uma das piores também. É a pessoa que se relaciona de acordo com as suas próprias normas. É a pessoa que não tem a Bíblia como norma, como base de seu relacionamento, né? Que a palavra de Deus é base de tudo. A pessoa que não tem a Bíblia como a sua única regra de fé e de prática. Ela segue a Deus de acordo com as normas dela. Ela acredita que a oração dela tem que ser feita dessa forma. Ela acredita que servir a Deus tem que ser dessa forma. Não é de acordo com a Bíblia. É a pessoa que criou sua própria norma. E é muito perigoso quando a pessoa faz isso, porque a pessoa se engana. É a pessoa que serve a Deus apenas com palavras. Como diz a Bíblia, né? Esse povo me serve com os lábios, me glorifica com os lábios, mas o seu coração está afastado de mim. Então é um exemplo de um falso relacionamento. A Bíblia Sagrada já diz algo aqui interessante em Romanos capítulo 10 e versículo do 1 ao 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus para o Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando, olha só que coisa, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então aqui a Bíblia está dizendo que esse povo, Israel, não se submeteram à justiça de Deus e procuraram criar a sua. Eles estavam dizendo, nós não vamos agora nos submeter àquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo. Nós não vamos nos submeter a essa justiça, mas vamos estabelecer a nossa, vamos servir a Deus de acordo com a nossa. E isso é um perigo, porque seria a mesma coisa de eu estar criando o meu próprio caminho para ir para o céu. A Bíblia diz que o caminho é Jesus, é a obediência a Ele, é renunciar tudo para servir a Ele. Mas eu coloquei no meu coração que não, eu posso criar o meu caminho com as minhas normas, com aquilo que eu acredito e servir a Deus do meu jeito. Relacionar-se com Deus, entre aspas, porque isso não é relacionamento. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento falso, que a pessoa se engana e quando a pessoa partir dessa vida, a pessoa não terá salvação e não estará com Deus jamais. Então são cinco formas erradas de se relacionar com Deus. Se relacionar por obrigação, simplesmente porque quer escapar do inferno e entrou numa igreja aí porque quer ir para o céu. Se relacionar por medo do diabo, não, deixa eu entrar aqui numa igreja, deixa eu ser evangélico, porque eu não quero que o diabo acabe com minha vida, com minha saúde, com minhas coisas, com a minha família, com meu casamento, enfim. Se relacionar, não é, por conta das normas dos pais. Não, eu deixo eu ser crente aqui enquanto meu pai estiver vivo, porque ele deu a palavra dele que é para mim ser crente, eu vou ser crente. Acabou. Se relacionar porque já deu a palavra, né? Digamos que algo que a pessoa disse, não, se o Senhor fizer isso, eu vou ser um crente. Aí vai ser crente não movido por amor, não movido realmente por desejo de servir a Deus, de glorificar Deus, enfim, mas só porque deu a palavra, né? E quem faz isso se engana porque Deus não é menino. Se relacionar de acordo com as suas próprias normas. Tem muita gente por aí que criou a Bíblia dele. A minha Bíblia é essa. Vou servir a Deus de acordo com a minha cabeça. E aí a pessoa se dá mal, né? Porque enganoso é o coração do homem. Então, irmãos, esse foi o simples vídeo de hoje. Passei aqui apenas para trazer essa palavra para vocês. Se você acredita que pode ser bênção para mais vidas, divulgue, tá bom? Mande aí para todo mundo que você conhece, divulgue. Assim o nosso canal cresce. Continuamos divulgando aqui a palavra de Deus. E será uma bênção para milhares de pessoas por aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui no seu canal Aprendendo na Palavra. Se não é inscrito, se inscreva. Não saia sem curtir, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, o seu parecer. Vou ler o seu comentário. Deixa aqui sua ideia para o próximo vídeo, tá bom? Que vamos fazer de tudo para estar respondendo você. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. E lembre-se, vamos continuar Aprendendo na Palavra. Tchau.